A República Brasileira está dividida entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Muitos falam em um quarto poder, a imprensa. Meu entrevistado de hoje é Nelson Pacheco Sirotes, que está lançando o livro O Oitavo Dia, onde ele fala sobre a passagem dos anos dele na RBS, vida pessoal e outros assuntos. Fica com a gente ligado no Bate-Papo, a partir de agora, na sua TV, também no YouTube e nas nossas outras redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Nelson, por que escrever um livro aos 65 anos de idade, segundo quem acompanhou o livro, não deixando nada de fora da tua vida pessoal, vida profissional? Boa noite, é um prazer muito grande conversando contigo, ser espectadores, sobre esse projeto. O Oitavo Dia é um projeto que surgiu dentro de mim, por várias circunstâncias, por vários elementos. Eu, no final de 2015, eu decidi deixar todas as minhas funções executivas no Conselho ou de Envolvimento Editorial na RBS, empresa com a qual trabalhei 45 anos. Eu tomei uma decisão que foi muito bem pensada, que foi muito bem planejada e muito bem executada. Muito bem executada. Quando eu tomei essa decisão e quando eu implementei a decisão, em dezembro de 2015, quando eu saí, eu comecei a refletir profundamente sobre vários aspectos da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Eu comecei a pensar, comecei a pensar, comecei a refletir sobre isso e desta reflexão veio a vontade de deixar registrado. O livro é uma catarge, o livro é... O que é esse livro, afinal de contas? O livro é um conjunto de histórias, é um conjunto de fatos, é um conjunto de memórias, é um conjunto de narrativas, todas elas a partir desta vontade interior de registrar, de tirar da memória e deixar registrado. Quando eu falava, no final de 2015, no início de 2016, me veio essa vontade interior, eu tomei uma decisão. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tomei uma decisão e eu comecei a gravar. Eu comecei a gravar. E eu fui gravando as coisas de uma forma absolutamente desorganizada. Tu ia para Barrinha, me contaram... Eu ia para Barrinha, em casa, viajando em São Paulo, em aeroporto... Pegava o gravador e saia falando. Pegava o meu celular, abria um arquivo e lembrava a história, dava um título para a história, gravava dois minutos, três minutos, cinco minutos, lembrava de um fato, papapá... Fui gravando. E gravava, assim, episódios... Nada cronológico. Absolutamente descoordenado. Um dia eu lembrei da minha infância na rua Santa Terezinha, em Porto Alegre, dos meus amigos. Outro dia eu lembrei de uma viagem com os meus filhos, um episódio empresarial. Eu fui gravando. Mais de 200 horas de gravação eu fiz. A Santa Terezinha é uma lembrança boa para ti? É uma lembrança maravilhosa. A Santa Terezinha... Para quem não sabe, nós estamos falando da rua Santa Terezinha, do Bonfim... A casa ainda existe. A casa ainda existe. É a casa onde eu vivi boa parte da minha infância. Você teve vontade de comprar essa casa há algum tempo, é verdade? Não, não. Essa casa, até hoje eu tenho, assim, eu gosto muito de passar pela frente da casa, olhar aquela casa, ela está ali igual, ela está ali igual, e relembrar, assim, os episódios da minha infância, os episódios da minha infância, e episódios com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos... Essa é a casa que... Eu sempre confundo essa história. Essa é a casa que a família Aspesi e a família Sirotes que moraram juntos? Não. Não, não. É a anterior, né? É a outra, né? Essa é a casa que eu nasci, tá? É na rua Giordano Bruno, era um sobrado, um sobrado, e na parte de baixo morava a família Aspesi, que na realidade morava a Luísa Aspesi e o Nelson Aspesi. Que é o teu nome, vem daí? E o meu nome vem daí, vem do Nelson Aspesi. A Luísa Aspesi era muito amiga da minha mãe. Dona Ione. Que é a Dona Ione, e elas eram muito amigas. E quando eu nasci, o meu nome é Nelson, em função do Nelson Aspesi, que é um médico que é vivo ainda hoje, e o Dr. Nelson Aspesi, um grande neurocirurgião, uma pessoa fantástica. Então, nós falamos da Rua Santa Terezinha. A Rua Santa Terezinha, eu relembro assim com muito carinho, porque talvez as minhas lembranças que estão gravadas, que estão gravadas na minha memória, talvez sejam estas, lá da Rua Santa Terezinha, as mais antigas. Era dali que você saiu para o Cine Castelo, tu ia acompanhar o programa Maurício Sobrinho. Cine Castelo é outro momento. Quando as pessoas me falam de RBS, de comunicação, eu digo, olha, eu trabalhei na RBS com a minha carteira assinada desde abril de 1971 até dezembro de 2015. Foram 45 anos de trabalho. Mas a minha memória da RBS, ela vem desta época, acompanhando o meu pai ao Cinema Castelo, nos domingos, e eu, criança, 4, 5 anos de idade, saindo da Rua Santa Terezinha 360, o meu pai dirigindo o FOR 1957 que ele tinha, que é o ano que ele começa a história empresarial e por isso que nós denominamos que a fundação da RBS, ela é, em agosto de 1957, porque ela é a data, é a data em que o meu pai tem a sua carteira assinada... Pelo Arnaldo Balvé. Pelo Arnaldo Balvé na Rádio Gaúcha. E é quando ele se transforma em sócio da Rádio Gaúcha. E é desta época que eu tenho essas lembranças. E ninguém confunda Arnaldo Balvé com Frederico Arnaldo Balvé, porque o pai, o não filho ficou mais famoso em função do íntero. É, é internacional, mas é o pai, nós estamos falando do pai. O Arnaldo Balvé, que eu lembro dele, eu lembro do seu Arnaldo Balvé e da dona, da senhora dele, eu não me lembro, dona Dulce, a mulher do Frederico. Eu não lembro, mas o Arnaldo Balvé foi uma das pessoas mais importantes, mais importantes na história profissional do meu pai. Foi ele a primeira pessoa que acreditou. Buscou o Maurício lá em Passo Fundo. Ele é acreditora, porque ele acreditou do Maurício em Passo Fundo, vendo o Maurício em Passo Fundo. Aqui em Porto Alegre ele viu no Maurício, que o Maurício estava na rádio, foi uma opilha. Ele viu no Maurício um personagem e acreditou no Maurício, tanto é que convidou o Maurício junto com o seu filho, o Arnaldo Balvé, para eles comprarem a Rádio Gaúcha. Então é uma pessoa muito, eu lembro assim, como o meu pai era agradecido e como ele reconhecia a figura do Arnaldo Balvé. Ele tinha dois caminhos, o Maurício foi empreendedor e o Maurício foi comunicador. Tu optou pelo gestor. Eu, embora eu não tenha sido um programa de televisão, um programa de rádio, o meu irmão teve, eu sempre me considerei um comunicador. A minha carreira na RBS, eu comecei a trabalhar alguns meses na contabilidade da empresa, alguns meses, e era, batia cartão ponto, tudo direitinho. E, é, batia cartão ponto, eu pegava às oito e meia da manhã. Resgatou isso quando saiu de lá, o cartão pôr. Às oito e meia da manhã, saía o meio-dia, voltava às duas horas do ano. Porque era que te fiscalizava, tu era o filho do Douro, cara. Ah, tu vai ter que ler o oitavo dia. Tem isso. O oitavo dia, ele é uma miscelânea, ele é um mosaico de histórias, ele é um mosaico de histórias que formam um retrato da minha vida, que formam um retrato da minha vida. Mas ele, esse é um retrato que ele é contado de uma forma não convencional, de uma forma inovadora. Foi tu que acertou isso com a Letícia Vieschoff, foi ela que propôs essa maneira da narrativa do livro e por que a Letícia Vieschoff? Vamos lá, vamos tentar ordenar aqui. Vamos por partes. Eu estava contando assim, da vontade. Tá. Da vontade e tal, final de 15, comecei a gravar. Gravar, 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 gravar. 200 horas de gravação. 200 horas de gravação. Em março de 2017, quando a Rádio Gaúcha completou 90 anos, eu fui chamado internamente, eu já não estava mais na empresa, fui chamado internamente e também externamente para muitos programas, para dar entrevistas sobre a história da Rádio Gaúcha, dos 90 anos, dos quais eu tinha vivido diretamente em 45. Metade de que estava lá. Eu até brinquei numa conversa interna lá com o Círio Martins, com os colegas da Rádio Gaúcha na época, eu até brinquei, olha, a Gaúcha é como se fosse um jogo de futebol, tem dois tempos, no segundo tempo eu joguei todo. No segundo tempo eu joguei todo, os primeiros 45 não, mas o segundo eu joguei... A prorrogação, a prorrogação tu só está como ouvinte, olha. É, 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 agora só como ouvinte. A prorrogação é como ouvinte. Mas então o que eu dizia assim, olha, eu fui chamado e contei muitas histórias e tal, e aí um dia conversando com um amigo, que tinha ouvido uma entrevista minha na Rádio Gaúcha, ele dizia, Nelson, ele disse, te ouvi, achei fantástico, tu tem que contar essas histórias. E eu tinha 200 horas gravadas. Já estava... Eu já tinha 200 horas gravadas. Já tinha alguma coisa. Eu tinha 200 horas gravadas. Aí eu, um dia eu saí de casa e eu, é fevereiro isso, né, eu vim aqui para Maromar, onde nós estamos agora, que é onde eu trabalho agora, que a minha empresa hoje é esta aqui, a Maromar. Eu saí de casa e eu cheguei aqui e me deu um... Vou transformar as gravações num livro. Eu conversei com um... Aí eu conversei com uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que... Tá no livro? Tá no livro. Vou ter que ler o livro mesmo, então. Vou ter que ler o livro. O livro, que me sugeriu, que me sugeriu, que ao invés de chamar um jornalista, que seria o natural, seria o natural... Vamos combinar, né? É, ao invés de chamar... E nessa conversa, é muito difícil, né, chamar um jornalista, porque tem inúmeros jornalistas que tenham competência, que fariam trabalhos maravilhosos, mas a gente tem uma coisa diferente, de a gente ter uma coisa isenta, de a gente ter uma coisa... E aí foi o que eu... Tu não queria deixar nenhum ex-funcionário teu que dissesse assim, esse livro é um livro perfeito, para puxar o saco do patrão. É isso? Tu teve essa preocupação? Não, eu... Quando eu decidi ir para frente, eu decidi ir para frente, assim, numa coisa verdadeira. Certo. Numa coisa honesta, né? Mas a gente chamou uma romancista. E aí surge a ideia, quem sabe um escritor? Quem sabe um escritor? E aí começamos a falar sobre escritores, e aí surgiu, nessa hora surgiu o nome da Letícia. Aí eu li, eu resolvi ler alguns livros da Letícia. E dois livros especificamente, assim, me deram um clique legal. Um é um homensinho pequenininho chamado Neptuno. É uma ficção que acontece numa praia, que acontece numa praia, que eu imagino que essa praia possa ser até garopada, porque é uma praia aqui no sul, e que o personagem... Tu nunca perguntou para ela? Não, nunca falei com ela sobre isso. Sobre isso, não vou perguntar. E que o personagem principal deste livro, do Neptuno, é um homem, é um advogado. E a Letícia narra o episódio como homem. Ela narra... Eu digo, fora aí, tem uma coisa de ver. E depois eu li um outro livro chamado A Ponte de Terepins, que é um livro que a... Ela narra exatamente a família dela. Ela narra o avô dela. Ela narra a história do avô dela. A polônia. O avô polonês que veio para o Brasil. E aí eu achei que a combinação dava a ver. Eu gostava do texto, eu gostava das histórias, eu gostava da forma, da narrativa. E depois eu li ainda um outro aí, já trabalhando com a Letícia, eu li um outro livro, que é O Travessia, que é o livro que ela conta a história do romance do Giuseppe Garibaldi, da Anitta Garibaldi, aqui no Brasil, no Uruguai, depois quando eles vão para a Itália. Esse conjunto eu digo, não, é por aqui que nós vamos. Aí eu chamei a Letícia, conheci a Letícia de vista, e começamos a conversar, e acho que é importante falar isso, começamos a conversar sobre o projeto, porque era um projeto, e eu disse para o senhor, olha, Letícia, é um projeto, vem dessa vontade interior, e nós vamos trabalhar, vamos trabalhar juntos, porque eu tinha um constrangimento, porque a Letícia é uma escritora, eu não sou um escritor, o meu objetivo era de outra natureza, e eu estabeleci duas premissas para a gente ir para a frente. A primeira é que eu disse, olha, eu não sei se eu vou publicar, eu não sei se eu vou publicar, eu vou ser... Eu vou colocar no papel, mas não sei... Eu vou ser absolutamente verdadeiro, vou ser absolutamente honesto, eu quero... Mas posso guardar no meu cofre. Posso decidir e não fazer nada com isso. Segundo, nós vamos ter que trabalhar juntos. Nós vamos ter que trabalhar juntos, nós vamos ter que construir um projeto juntos, porque esse é um livro meu, é um livro da minha vida, eu sou um personagem vivo, as histórias que tu vais narrar serão histórias narradas por mim, contadas por mim. Como tu é um personagem vivo, cheio de gente que te conhece, com a importância que tu tem dentro da sociedade do Rio Grande do Sul e conhecido fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil. Tu teve muito medo, assim, da corneta, tu te policiou nisso, assim, ah, o fulano pode ler e ele sabe que essa história aqui eu estou escondendo tal detalhe. Tu te policiou? Eu fiz o livro com uma absoluta independência e honestidade íntima. Eu escrevi o que eu estava com vontade de escrever, eu coloquei no livro as histórias que eu queria colocar no livro, eu coloquei os pontos, os pontos nevrálgicos da minha vida empresarial, da minha vida pessoal, eu coloquei as coisas, porque eu tinha uma defesa para esse tipo de situação, que era a defesa de, se eu não gostar, se eu tiver qualquer preocupação no final, vou publicar, não publico, era simples. E felizmente, e talvez por isso, o Oitavo Dia, que é um livro meu e da Letícia, é muito importante a Letícia, porque nesse trabalho conjunto a Letícia deu um formato literário para o Oitavo Dia, que eu, sozinho, não teria a menor capacidade de fazê-lo, a menor capacidade de fazê-lo, o formato literário. A Letícia, eu não... o livro chegou essa semana em Porto Alegre, vai me dar o livro de presente ou não vai me dar? No final eu vou te dar o livro de presente. Finalmente eu vou ter acesso ao livro. Eu vou ter acesso aqui, vou te dar de presente já, e daí... Então tá. Depois eu vou te autografar. Não, não vou te autografar no dia lá da... Não, eu não vou, porque essa fila, atenção telespectador, quem vai à sessão de autógrafo de Nelson Pacheco de Sirós, o recomendado é que chegue por volta das quatro da tarde em Guatemi. Não, não, não. Quatro da tarde, faça um lanche e vá lá depois para Saraiva. Olha aí, ó, todo mundo que, todas as pessoas que forem lá... Você tá preparado para autografar seis horas, por exemplo? Ah, eu tô, eu não sei quantas horas vai ser. Eu posso dar um conselho? Eu vou lá seis horas da tarde. Eu posso dar um conselho? E vou ter um prazer enorme em abraçar, em beijar, em conversar com as pessoas que... Eu não li o livro. Vou ter um prazer enorme. Eu não li o livro. Mas eu vou dizer o seguinte para você. A pessoa mais inteligente de sessão de autógrafos que eu vi nos últimos tempos, Antônio Carl Biedermann. Eu vi, eu fui lá também. Sim, ele autografou... Não, mas ele autografou o livro daqui, não. Aí a gente fez social, a gente conversava com ele, o doutor Biedermann tirou foto. Eu fui lá. Sim, tirou foto, todo mundo, né? Tu podia ter feito isso. Mas deixa eu dizer uma coisa assim, a história desse livro, quer dizer, até ele se transformar em um livro, esse livro não é meu mais, nem meu não é notícia. Esse livro é da editora Sestante. Certo. A editora Sestante que está publicando o livro, a editora Sestante que nos pediu que fizéssemos um lançamento em Porto Alegre, que fizéssemos um lançamento em São Paulo e um lançamento em Florianópolis. Não vai fazer em Passo Fundo, por exemplo, em outras cidades do interior. Até poderíamos fazer em vários lugares. Mas aí tem uma questão de agenda, de tempo, de condições de... Fica o conselho cheio cedo no Iguatemi. Eu tenho que ganhar tempo aqui agora para você dizer o seguinte. Eu abri falando em quarto poder. 45 anos. Uma parte tu era funcionário, mas tu era filho do dono. Outra parte tu já era gestor. E outra parte tu foi presidente, depois presidente do conselho executivo. É o quarto poder. Tem essa influência toda a imprensa. Tu exerceu esse poder. Como é que funciona isso? Deixa eu voltar a uma questão que tu falasse e perguntasse antes, que eu não te respondi. Eu sou gestor e não comunicador. Eu estava te dizendo assim, que desde o primeiro momento, desde o meu primeiro movimento, eu sempre me considerei um comunicador. Sempre me considerei. Lá no projeto da Rádio Porto Alegre, que eu fiz, que nem sabe que existiu. Eu sempre me considerei um comunicador, porque eu sempre me envolvi muito dentro do processo de gestão na comunicação. Porque a comunicação é o coração, é a alma de uma empresa de comunicação. O jornalismo é a essência maior de uma empresa de comunicação. Então eu sempre estive envolvido com isso. Essa questão do quarto poder, eu prefiro analisá-la sob uma outra perspectiva. Sem dúvidas, quem trabalha com informação, quem trabalha com jornalismo, nos seus veículos de comunicação, tem um impacto sobre a sociedade diferenciado. Tem um impacto diferenciado. E nessa perspectiva, eu fui a minha vida inteira um comunicador. Porque a vida inteira, nos veículos da RBS e os meus primeiros movimentos na RBS, depois da Rádio Porto Alegre, foi a própria Rádio Gaúcha e o próprio processo de levar a Rádio Gaúcha para uma linha que é hoje esta linha que a Rádio Gaúcha tem, uma linha vitoriosa de uma empresa voltada para a informação, para o esporte, tendo como base a essência do jornalismo, eu, ao longo da minha vida inteira, eu exerci isso, e quero dizer, aprendendo no primeiro momento, aprendendo no primeiro momento, e depois, no exercício, nos meus momentos de liderança, independente de ser presidente da empresa ou não ser presidente da empresa, mas nos momentos em que eu tinha a liderança, eu procurei exercer isso com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Mas tem que levar uma porrada de tudo quanto é relado. Essa é parte do jogo. Aliás, algumas dessas histórias eu também abordo no oitavo dia. Vem pressão do governo, vem pressão do judiciário, vem pressão do legislativo, a RBS é culpada de tudo, porque chega num momento... Como é que era isso? Quantas vezes, quantas vezes eu, sentado lá na minha sala, lá na Avenida Aérico Feríssimo, lá aqui em Porto Alegre, quantas vezes eu ia receber uma pessoa, um grupo de pessoas, e eu, antes de receber, eu pensava, eu pensava, porque eu aprendia a pensar na minha vida. Eu pensava assim, qual é a pressão que vem aí? Qual é a pressão que vem aí? É verdadeira uma história, então, da pressão? Não sei. Vamos lá. Eu não vou lembrar os personagens, mas eu lembro a história do seguinte. Chegou uma determinada pessoa e pediu a cabeça do Rogério Mendelski, e eu não lembro quem era o outro comunicador, e tu disse, não, então tá, nós vamos demitir o Mendelski, vamos demitir o Lauro Quadros, o Veríssimo. Fez uma, aí a pessoa teria dito assim, não, mas eu não tô, senão, não, nós temos comunicadores de direita e temos comunicadores de esquerda. Vou te falar, vou te falar, não é verdade. Não é. Porque isso virou uma lenda. Eu não tive, na minha trajetória, nenhuma pessoa teve coragem de chegar pra mim e pedir a cabeça de quem era. Porque isso virou uma lenda pra nós, funcionários, numa época. Nenhuma pessoa teve, eu tive pressão externa de políticos, de empresários, contra determinados comunicadores, determinadas situações, determinados momentos. E aí vai tudo controlado, esquerda, direita. Esquerda, direita, pressão é do jogo. A pressão, ela é do jogo. Óbvio que, por exemplo, o PT, num período da nossa existência, exercia essa pressão sobre os veículos de comunicação como um todo e especialmente sobre a RBS. Exercia, né? O próprio Tarso Gênes, um dia, conversando com ele, ele dizia pra mim, olha, mas isso é parte do jogo. Tá no pacote. Faz parte do jogo. E ele tá certo, é parte do jogo. O grande desafio que eu tive nesse exercício do que tu chama de quarto poder, né, tu chama de quarto poder, é de fazer isso com diálogo e com naturalidade. A missão foi cumprida? Ah, eu, a minha missão, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz ao longo dos meus 45 anos de RBS, dos meus acertos e eu olho para os meus erros e eu os cometi também, o ser humano é isso, e eu, no oitavo dia... Leio o livro. Tem que, no oitavo dia, eu, 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 você, a principal inspiração do oitavo dia, interna, entre tantos erros que nós comentamos aqui no início do programa, eu, tá relacionado aos meus netos, tá relacionado aos meus, aos meus três pequeninhos netos. Eles mudaram a tua vida, né? Não, eles, 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 eles me deram a oportunidade, eles me deram, eles, não me deram, eles estão me dando a oportunidade de viver a minha vida, não apenas numa perspectiva profissional, não apenas numa paixão, não apenas numa paixão que eu tive, tenho pela comunicação, mas uma, uma paixão de vínculos afetivos muito fortes, não apenas com os netos, mas com as pessoas que eu gosto, com a minha família, com os meus amigos... Tem mais tempo, você é, porque tu tava lá, o Beto, a Marina e o Maurício, tu tava numa pauleira, tu tem mais tempo hoje pra babar os netos, pra... Não, eu, 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 é uma questão de prioridades, é uma questão de saber estabelecer prioridade. Esse negócio de ter tempo, de não ter tempo, desculpe, é uma questão individual. Cada um aloca o seu tempo naquilo que quer, né? Ah, eu sou, ah, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Mais ou menos. Não, eu tenho que trabalhar, aliás, eu trabalho 24 horas por dia. Eu continuo trabalhando 24 horas por dia. Minha cabeça não para. Mas, dá uma prioridade, eu tenho meus netos, eu tô aprendendo com eles coisas novas todos os dias. Eu tenho um vínculo afetivo com cada um deles totalmente diferenciado. Como é que eu não vou dar prioridade pra essa oportunidade, né? Tu estraga os teus netos. Bastante. Aquele negócio do fôr de estraga. É isso, é isso. Um exemplo disso aqui, ontem, né? Ontem, ontem. Eu, não, ontem não, antes de ontem. Alguns dias atrás. Alguns dias atrás. Alguns dias atrás. Eu tava chegando de viagem, tá? Eu fui, chegando nos Estados Unidos, eu fui direto pra uma reunião que eu tinha. E eu saí da reunião cansado, não tinha dormido à noite, dormindo de novo, tava cansado. Eram cinco e meia da tarde, tá? A semana fora, fora do mês da tarde. Aí eu olhei dos cinco e meia da tarde, daí eu não tinha visto, vemos nada. Daí eu lembrei assim, o Felipe, que é o meu netinho mais velho. O gosto, o nome, né, senhor? O Felipe, o Pipe, que eu não tinha visto ainda. O Pipe tá no colégio, agora é a hora que ele sai. Aí eu podia fazer duas coisas. Eu podia vir aqui pra Maromar, organizar minha agenda, porque eu tava chegando. Aí eu liguei pra minha filha, pra Marina, e disse, Marina, o Felipe, posso ir buscar ele? Pode. Aí eu, opa, fui lá. Cheguei dez pra seis, que é hora que ele saiu da escola. E eu cheguei lá, ele é pequenininho, né? Eu cheguei e ele tava na olhinha ainda lá, na olhinha com as crianças. E eu fiquei ali fora. Quando ele olhou, quando ele me viu, sabe o que ele fez? Ele deu um pulo e fez assim, de alegria, porque ele veio correndo, saiu da alma, no meio da... Aí veio correndo e me deu... Acabou. Precisa mais. Não, não precisa. Eu poderia ter decidido, vou lá pra Maromar, meu organismo, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer amanhã. Não, eu não vi. Então, os netos estão me dando, assim, uma... Estão me dando essa oportunidade na vida que eu tô tentando aproveitar. A vida pessoal tá muito no livro? O livro tem episódios pessoais. O livro tem episódios pessoais, porque quando, a volta lá pra trás, eu tive essa vontade, a minha vontade era uma vontade de deixar registros de vida. E a minha vida pessoal é parte desse processo. Tem vários episódios de natureza pessoal no livro. Tu fez uma opção por cortar na carne em alguns momentos o livro. Tu conta coisas no livro, porque as pessoas até se surpreendem. Eu não li o livro ainda, mas as pessoas que tiveram acesso... Se surpreendem. Ao contrário. E eu não quero aqui nenhum, de uma nenhuma, fazer assim uma... Mas o livro do Maurício, escrito pelo Moacir Esclir, o livro da Dona Ione, escrito pela Cláudia Leitano, o livro do Pedro, escrito pelo Marcelo Fela, são livros da parte festiva da vida, da parte do... Né? Por que que tu resolveu cortar na carne? Se tu citasse três livros, que eu quero dizer que são três livros bons. Muito bons os presentes. Mas são diferentes. São três livros muito bons. Cada livro tem a sua personalidade. Perfeito. Cada livro tem a sua personalidade. O oitavo do dia tem a sua personalidade. Não é questão de cortar. Eu não... Eu não pensei assim, vou fazer um livro institucional sobre a... Não pensei em fazer um livro de negócios. O que eu pensei, não é cortar na carne, eu quero fazer uma coisa verdadeira e honesta comigo mesmo. Quem lê o livro vai se surpreender com isso? Eu acho que as pessoas que me perguntam, estão curiosas pelo livro, eu digo assim, eu peço que quem se interessar pelo livro, que leia o livro. Que leia o livro... Não leia as notas dos jornais, não leia... Leia o livro. Leia o livro do início ao fim. Porque o livro tem narrativas de todas as naturezas, isso eu posso até adiantar aqui para o... O livro tem quatro linhas de narrativas que estão marcadas ao longo do livro e que não é cronológico. Uma é o que a gente chama de árvore da vida, em que eu faço... Em que nós, né? Sim. Nós é disso. Eu tenho que falar sempre em nós. Tu escreveu seis capítulos. Bom, esse é outro... Deixa eu... Vamos por partes. Vou contar um pouquinho do livro, tá? Tem quatro narrativas. Tá. Essas narrativas de um árvore da vida, que trata dos vínculos familiares, da história que vem lá dos meus avós e que chega até os meus netos. Tá. Outra é uma chave do cofre, que tem uma lógica, tem uma história por trás disso, aí tem que ler o livro. Esse cofre, tudo é verdadeiro, tá? Esse cofre existe, essa chave existe, as coisas que estão dentro existem, é tudo verdadeiro. Então, a chave do cofre, ela é o título de uma narrativa que envolve a minha vida profissional, tá? A minha vida profissional e o meu vínculo com o meu pai, tá? O oitavo dia, que é o... É o momento da circuncisão, né? Já vou te explicar depois. O oitavo dia, ele é uma metáfora de uma transformação, tá? Tem um outro tipo, que é a transformação da minha própria vida, a transformação desse evolução. E a quarta narrativa são autorretratos, são autorretratos, que esses eu escrevi na primeira pessoa. Ou foi no computador. Ou foi, escrevi, escrevi, não. Mas como todo o livro, como todo o livro, eu e a Letícia, nós dividimos tudo. Tudo. Eu entrava no texto dela, ela entrava no meu texto, nós discutimos o assunto, nós... Essa abordagem... Onde que efetivamente vocês ficaram? Foi de março de 2017, de março de 2017, até março, abril, não sei, não é abril. É, um ano e pouco. Um ano e três meses, depois, um ano e três meses pra ficar pronta a... A Letícia ouviu aquelas 200 horas de gravação? Ela ouviu, ela ouviu muitas, eu não sei se ouviu todas, porque num determinado momento, ela estava ouvindo e tal, e quando ela ia, na medida que ela estava ouvindo, nós já começamos a conversar. A escrever. A conversar, não, a escrever não, a conversar. A conversar, a dizer, ah, pô, essa história, nós tínhamos reuniões pessoais e tal, ela fazia as votações dela, fazia a minha, e num determinado momento, num determinado que foi lá em, há um ano atrás, novembro, dezembro, começou a se escrever o livro. A Letícia começou a escrever, eu comecei a discutir e tal. Mas eu quero, assim, sobre a estrutura do livro, então eu te falei das quatro narrativas, e essas narrativas são feitas por três tipos de narradores, tá? Eu sou um deles, eu narro determinado dessas histórias. Primeira pessoa? Primeira pessoa. A Letícia é outra, é outra, tem momentos que ela fala na primeira pessoa, ela, sobre esses fatos, e tem personagens, tem personagens, alguns mortos e outros vivos, que também são narradores do oitavo dia. Com nome e sobrenome? Nome, sobrenome, endereço. As pessoas vão se ver o livro. As pessoas vão se ver. Não, olha aqui, olha. Cara, uma pergunta, tu não vai te autoprocessar porque foi tu que escreveu o livro. Alguém pode ficar incomodado com o livro? Olha, eu, nessa reflexão, eu fiz o seguinte, olha, eu não tenho controle nenhum sobre o pensamento de qualquer pessoa. Eu não tenho controle nenhum. O que eu escrevi, o que estava no oitavo dia, na minha perspectiva, na minha perspectiva, eu sustento. Na minha perspectiva, eu sustento. Mas tem gente que pode ficar incomodada, tu imagina isso? Eu não sei, eu não sei. Tem gente que pode ficar incomodada, você pode ver o que pode, não sei, cada um vai ter a reação que tiver. Agora, esse aqui não é um livro para atacar quem quer que seja, não é um livro de resposta em absoluto. Esse aqui é um livro honesto e tal, de um cara que estava afim de fazer isso, e que tomou a decisão, e aí sim, não sei se a palavra é corajosa, mas que tomou a decisão de publicar o livro. Dos 45 anos dentro do RMS, a situação mais complicada foi a telefônica, a crise com a telefônica? Foi uma das... Está no livro? Está no livro, sim. Foi um dos momentos difíceis que eu tive que enfrentar como empresário, como gestor da empresa, foi um dos momentos difíceis que eu tive que enfrentar, e eu falo sobre isso no livro, o livro, o oitavo dia não esconde fatos relevantes da minha vida, não esconde. Cada um deles tem a dimensão que deve ter, na minha perspectiva, e eles estão jogados no livro, ao longo do livro, quer dizer, não tem um capítulo da telefônica, não tem um capítulo lá, não tem, e ao longo do livro os episódios vão aparecendo. Zelotes está no livro? Esse assunto do Zelotes é um assunto da RBS, a RBS já se pronunciou inúmeras vezes sobre ele, e não tinha nenhuma razão para estar no livro, na minha perspectiva. Na tua perspectiva, tá. Me diz o seguinte, qual foi o pior momento e qual foi o melhor momento teu de dentro da RBS? Aqui foi complicado e qual foi o... O melhor momento, vou fazer uma coisa, o melhor momento para mim na RBS eram todos os dias que eu acordava feliz por estar indo para a RBS. cada dia que eu acordava feliz, pô, coisa boa, hoje eu vou ter que enfrentar esse tipo de perspectiva, eu vou ter que enfrentar aquele tipo de situação, mudança, mudança, mudança. Esses eram os melhores momentos. Claro que se eu pudesse simbolizar uma época, um momento, um momento disso, eu simbolizaria assim os 50 anos da RBS. Quando a RBS, em 2007, comemorou os 50 anos. Eu tive... Sila do gasômetro, a exposição, a festa que nós fizemos, a confraternização que nós fizemos com os colaboradores, ter reunido 5 mil pessoas na FIES com os colaboradores, para mim aquilo ali é um... ter dançado com as pessoas, ter celebrado, né, celebrado a paixão pela comunicação da nossa família e a minha paixão pela comunicação, para mim eu acho que foi um... momentos difíceis na RBS, eu tive muitos também, eu tive muitos. O da telefônica foi um momento empresarialmente muito, 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 muito delicado na vida da empresa. Então eu sofri muito naquele momento, eu sofri muito naquele momento e esta história, ela está bem detalhada no oitavo dia, ela está bem detalhada. Então aquele momento foi um momento de risco da empresa e por ter sido um momento de risco importante da empresa, eu considero talvez um dos momentos mais difíceis. Qual é a pergunta que tu mais responde hoje em dia? A pergunta que eu mais respondo hoje em dia, essa pergunta que as pessoas me perguntam é por que que tu largou a RBS? Eu achei que era... Por que que tu largou? Por que que tu... Por que que tu largou então? Chegou? Eu larguei a RBS, quer dizer, eu deixei... É sócio, quer dizer, não é logo, é sócio da RBS. É bom, deixar bem claro. É, deixar bem claro mesmo. Eu deixei as minhas funções executivas. Porque eu quis me dar o direito, o meu direito, e na minha cabeça estava isso, que depois dos 60 anos, depois de passar uma vida inteira fazendo todas as coisas que eu poderia ter feito na empresa de comunicação que o meu pai começou, e que o meu tio, a minha família, que nós tocamos juntos, e que eu, durante muitos anos, fui o principal líder dessa empresa, que eu queria me dar o direito de ter uma experiência de vida nova, depois dos 60 anos. Era isso. Por que? E é meio... Pode ser meio dramático, mas é a realidade. A morte do meu pai aos 60 anos me marcou muito. Me marcou muito. Não, isso ia ser candidato daquele ano mesmo? Não. Não, não ia. Não, não ia. Ele estava convidado, mas... Leu o livro. Leu o oitavo dia. Leu o oitavo dia. Eu tenho que acelerar umas coisas. Eu errei, eu errei. Eu achei que a pergunta que mais te fazia hoje era a RBS está vendida ou não está vendida? Está vendo ou não está vendida? Para mim não fazem mais essa pergunta. Eu não estou mal na RBS, eu não estou lá. Para mim não fazem mais essa pergunta. Mas chega esse negócio toda semana para ti? Não, assim, vamos dizer, tem muito boato, tem muita conversa, tem muita... E realmente, quer dizer, eu quero deixar claro isso, quer dizer, eu realmente me afastei da... A minha paixão pela RBS não mudou uma linha, não mudou um centímetro. Se alguém for fazer uma proposta, não é procurar o Nelson Lamaromar, procurou o Duda lá na IPRAM. É, porque eu quero dizer assim, a RBS, e no meu caso, e no caso do meu irmão, dos meus irmãos, nós passamos para a nossa próxima geração a responsabilidade, não é responsabilidade não abordar, nós passamos para a próxima geração em vida a própria propriedade que nós temos da RBS. Então, realmente, hoje, quem representa o meu núcleo no âmbito da RBS é o meu filho Maurício, o Maurício Sinoski Neto. Ele que foi lá e tal, no conselho, no conselho de acionistas e tal. E claro que eu sou informado, claro que eu acompanho, claro que em determinadas reuniões eu vou, mas com a enorme diferença hoje, que eu vou quando eu quero. Eu vou quando eu quero, eu sinto a necessidade de ir para poder contribuir, e quando eu tenho outras prioridades, eu dou espaço para as outras prioridades. Então, esse assunto de venda da RBS não é comigo. No ponto de vista de quem jogou o segundo tempo completo dentro da RBS, se desfazer do negócio, hoje, te causaria algum problema. Assim, pô, foi meu pai que construiu, porque é uma empresa familiar e essa coisa do desapego é uma empresa familiar, vocês se prepararam para isso. Olha, eu posso te dizer o seguinte, eu posso te dizer o seguinte, quando nós vendemos Santa Catarina, e olha o que eu estou dizendo, nós vendemos Santa Catarina, não foi A, B, C ou de nós, porque quando não vende, é sócio. Eu achei um excelente negócio e fiquei muito triste, fiquei muito triste, fiquei muito triste, eu tinha começado, eu tinha um vínculo muito forte com aquilo lá. Você foi o primeiro vice-presidente de Santa Catarina, né? Não, eu era o diretor-geral de Santa Catarina, mas na real, eu tinha uma delegação do meu pai, do meu tio, e eu era sozinho em Santa Catarina, e eu comecei a RBS em Santa Catarina do zero, então eu tinha assim, se a gente decidiu vender, eu, seja por que razão que tenha sido, eu gostei do negócio que nós fizemos, gostei do negócio e fiquei muito triste, fiquei muito triste e tal, mas conviver com a tristeza, conviver com a tristeza faz parte, no meu caso, do meu oitavo dia, saber entender esse tipo de situação, saber compreender isso e levar para frente, porque a vida não é só tristeza e não é só alegria. se um dia a RBS for vendida aqui no Rio Grande do Sul, pode ter certeza que eu vou ficar muito triste, mas muito triste. Mas vai esperar. Vou conviver com isso. A gente convive, às vezes, na marra, com dores e que não tem alternativa, tem que conviver. Eu lembro da dor da morte do meu pai, a dor, eu estava junto e ele morreu, aquela dor. Não tem alternativa, você tem que conseguir, quer dizer, o luto, ele precisa ser vivido. E eu, ao longo da minha vida, eu aprendi a conviver com essa contradição, eu aprendi a conviver com isso, tem alegrias e tem tristezas, a vida é feita assim. O livro, o oitavo dia, em função da circuncisão, mas vamos lá, tu não me explicou até agora, por que essa opção de título? Vamos lá. O oitavo dia, a circuncisão dos meninos judeus é feita sempre no oitavo dia. Por que ela é feita no oitavo dia? Ela é feita no oitavo dia porque o oitavo dia, óbvio, é um dia depois do sétimo, mas na religião judaica, na tradição judaica, esse dia após os primeiros sete dias, nos primeiros sete dias a criança passou um ciclo completo. Assim como a construção do mundo foi feita em sete dias, e no sétimo dia Deus descansou. O oitavo dia é o dia da perfeição, porque é o dia da perfeição e da transformação. Por quê? Porque a criança passou por um ciclo de sete dias, inclusive pelo shabat, que é o dia do descanso, que é o dia da oração, que é o dia da espiritualidade, que é o dia de se voltar para Deus. Então o oitavo dia é feito a exclusão porque é um compromisso de transformação e de continuação do ser humano. Por que o oitavo dia no livro? É uma metáfora, é uma metáfora com a minha vida, de transformação. O oitavo dia, quer dizer, eu passei por um ciclo muito longo na RBS, e estou me propondo a um outro ciclo, depois de 60 anos, ainda melhor do que esse que eu passei. Eu passei um ciclo completo e estou iniciando um outro ciclo da minha vida. E por essa metáfora do título oitavo dia. Por quê? Porque surgiu numa conversa minha e da Letícia, que essa conversa foi logo depois do Britney lá, que é a circuncisão do meu terceiro neto. E aí eu estava conversando com ela sobre isso, e a Letícia fez assim... Título. Título. Porque nós estávamos, naquele momento, nós estávamos com outro título. Até aquele momento. Qual era o outro título? Era o outro título, está no livro. Eu vou ter que ler o livro, viu? Eu vou ter que ler o livro. Eu vou ter que ler o livro. Mas o dia foi, ele tinha outro e está no livro. Esse é o primeiro livro, vai ter um segundo livro, tem muita história que ficou de fora do livro. São 200 horas de gravação, são 432 páginas. E aí? Eu posso dizer assim, eu gostei muito, eu gostei muito da experiência do... Deu um trabalho que eu não imaginava. Deu um trabalho que eu realmente não imaginava. Mas eu gostei muito da experiência e eu gostei do resultado. Eu gostei do resultado, eu gostei de ter produzido o livro, de ter, de estar com esse livro aqui. Entendeu? Pegar outro aqui. Não, porque eu vou... De estar com esse livro aqui. Possivelmente, poderão ter outros. Poderão ter outros. Eu não sei ainda, eu até escrevo isso aqui no... Está no livro também? Está tudo no livro. Não, eu escrevo no final do livro que na minha cabeça hoje tem um monte de coisas rolando, de ideias para fazer e tal. E eu estou pensando, eu estou pensando... O livro tem muita foto? Muito pouca foto. Não, porque eu coincidentemente... Eu abri e a coincidência é que eu abri uma página que não é uma foto tua, não é uma foto de brinquedo das crianças, dos teus netos. Deixa o livro, toda a parte fotográfica do livro é do Celso Quitolina. Maravilhoso. Maravilhoso. Colorado. Colorado. Baita. Aliás, teve um dia que nós fomos fotografar e o Winder estava jogando e ele estava alucinado. Ele não sabia se ele olhava a câmera ou a TV. Mas ele foi muito profissional. Então, nós decidimos não publicar fotos, aquelas fotos históricas e tal. Não tem nenhuma foto de... E as ilustrações do livro, como essa aqui, com esta última aqui que tu mostrasse, são ilustrações relacionadas a histórias que estão no livro. Isso não é uma provocação. Eu não fiz aqui de colorado para o gremista. RBS é gremista. Está no livro. Vai no livro. Essa foi uma... Não, eu realmente... O que é pior a pressão? A pressão do político ou a pressão do cara que começa a RBS é gremista, RBS é gremista? As duas são naturais e tem que saber conviver com ela. O meu gremismo... Eu vou te contar uma história que tu não vai lembrar. Eu vou te contar uma história que tu não vai lembrar. Eu vou te mostrar um negócio. Sabe qual é a história? Nós estávamos em Gramado, Festival Mundial de Publicidade. O Juventude ia decidir com o Botafogo. E eu disse para ti assim, vou secar. E tu disse, não. A gente não seca porque faz bem para o Rio Grande do Sul. O Juventude tinha tocado quatro no Inter. Eu estava indignado. Eu disse, eu vou secar. Aí disse, não, faz bem para o Rio Grande do Sul. Faz bem para o ânimo do Rio Grande do Sul. E eu disse, não, mas olha só. Aí tu disse, não. Quando o Inter ganha, faz bem para o ânimo do Rio Grande do Sul também. Tu não era bravo disso, mas eu lembro disso. Mas eu disse, mas isso aqui é verdade. Mas eu seco o Grêmio. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Tu vai ver no livro. O meu grêmismo, que todo mundo sabe. Ele está no livro. Uma das ilustrações é essa aqui. Foi o maior jogador que tu viu jogar? O Granato? É. Não, não sei se não. Mas ele é. Uma das fotos é essa aqui. Uma foto. Eu tenho várias caminhetas do Grêmio. E isso aqui ilustra. Quem foi o maior jogador do Grêmio que tu viu jogar? Não, do Grêmio, o Renato. Renato? Do Grêmio, o Renato. Do Grêmio, o Renato. Qual foi o teu melhor momento com o Grêmio? O melhor momento com o Grêmio foi a nossa primeira Libertadores. Foi a nossa primeira Libertadores. Com o Renato em campo e o César, o gol do César. Gol do César. E aquele para mim, porque eu consegui combinar a minha paixão pelo Grêmio com a minha paixão pela comunicação. E o que nós fizemos com o Grêmio, campeão da Libertadores, pela primeira vez, e depois com o Grêmio, campeão do mundo, o que nós fizemos na comunicação, que depois repetimos com... Vocês levaram pau no Inter. Vocês levaram pau no Inter. Vocês levaram pau de gremista. É. Depois nós fizemos a mesma coisa. Sim, mas foi. Então, por isso que eu estou, assim, absolutamente tranquilo. E pode não acreditar. Tomara que, nesse final de ano, o Inter seja campeão brasileiro e o Grêmio campeão da América. Vai fazer bem para o Rio Grande do Sul. Vai fazer muito bem para todos nós. Nelson, mas o seguinte, em relação ao Rio Grande do Sul, o que é que tem de futuro? O Rio Grande do Sul está em uma fase, assim, ruim. O que é que tem de projeto de futuro? O Rio Grande do Sul tem de se reinventar. Eu acho que nós temos de reinventar. Especialmente na nossa cultura. Especialmente na nossa divisão. Especialmente na nossa falta de consenso. Especialmente na nossa falta de união como sociedade gaúcha. O Rio Grande do Sul tem que criar modelos novos em que todos caminhem na mesma direção. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos é exatamente a direção ao contrário disso. Nós vamos cada um para um lado, nós temos uma divisão, não nos entendemos politicamente, não nos entendemos economicamente, não nos entendemos com relação ao papel do governo, não nos entendemos com relação aos papéis estratégicos que o Rio Grande do Sul precisa assumir na sua economia, no seu modelo de desenvolvimento. Eu acho que o Rio Grande do Sul precisa se reinventar. E espero que o próximo governador do Estado, seja ele quem for, que ele tenha essa capacidade de criar e de não admitir que a gente tenha mais um ciclo de... Maragatos, chimanos... Maragatos, gremistas e colgados. Essa coisa que eu acho que nós temos que o Estado tem que se reunir. O Brasil. O Brasil está vivenciando... Também está nessa situação, né? O Brasil vivenciando um momento dramático da sua história política e econômica, no meu entendimento, política e econômica. Eu acho que o quadro que nós estamos vivenciando é um quadro muito delicado com relação às nossas perspectivas de futuro, independente de quem ganha a eleição de um lado ou de outro. Da mesma forma que eu vejo essa necessidade pelo Rio Grande do Sul, eu vejo, para que o próximo presidente da República, seja o Bolsonaro, seja o Haddad, que ele realmente crie uma agenda nacional. Crie uma agenda de interesse da sociedade brasileira para caminhar para um projeto de recuperação de valores da nossa sociedade, de valores da sociedade. A sociedade brasileira está machucada, a sociedade brasileira está seriamente doente. Então, esse tipo de liderança, que o próximo presidente, seja ele quem for, que eu imagino que deveria ser lançada para a sociedade e uma espécie de um pacto de reconstrução nacional. Não tenho muita esperança que isso aconteça, mas o meu desejo é que isso pudesse acontecer. Bom, acho que a gente chega ao fim aqui e me diz o seguinte, não te perguntei, 10% do livro, não é? Vamos ter que ler o livro mesmo. Não, o livro tem que ser... Pessoas vão se surpreender. Não, não. Tu tem alguma preocupação em relação ao livro, por exemplo, com a imprensa? Como a imprensa vai abordar o livro, já que tu fez parte da imprensa? Eu acho que é difícil a imprensa abordar esse livro, porque esse livro é um pouquinho de cada coisa. Ele não é uma biografia, ele não é um romance, ele não é uma obra de ficção, ele não é um livro sobre a imprensa, ele não é um livro sobre gestão, ele não é um livro pessoal, ele é um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, eu acho que a imprensa, a nossa imprensa aqui, a imprensa do Rio, vai ter até um pouco de dificuldade, onde é que vai situar o livro? Eu, se fosse da imprensa, eu situaria o livro como um livro honesto e inovador. Agora, se ele é bom ou se ele é ruim, isso que ele vai definir é o leitor. É uma autobiografia, no sentido, porque ele tem um pouco de romance... Não, 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 o livro é uma autobiografia autorizada. Autorizada. Autorizada, legal. É uma autobiografia autorizada, embora ele não tenha a estrutura do que seria uma biografia. A estrutura literária dele não é uma estrutura de uma biografia, talvez a estrutura literária do livro seja de um romance, talvez seja de um romance, eu não sei identificar isso. A estrutura, mas o livro, porque todas as histórias que estão aqui dentro, todas, foram contadas por mim, então ela passa por uma biografia, talvez o primeiro volume. Depois que eu leio o livro, depois que eu leio o livro, é outra entrevista? Eu estou à disposição, mas estou à vontade. Estou à vontade, está bom? Querido, obrigado. Obrigado para ti, parabéns aí pelo programa. Obrigado. Obrigado mesmo. A gente encerra com o Nelson Pacheco Sirotes, que é autor de O Oitavo Dia, junto com a Letícia Viajoves, que o livro será lançado quarta-feira na Saraiva do Iguatemi. Vá cedo para o Iguatemi, porque a fila vai ser longa esta semana em Porto Alegre. Muito obrigado a você pela sua sintonia. A gente volta na próxima semana com um novo programa inédito e também nas nossas reprises ao longo da semana aqui no Batev, nas nossas redes sociais. Tchau.